O fenômeno mais interessante que aconteceu na educação, no ensino, na minha vida, esse ano, aconteceu com a minha mãe, na verdade. Na verdade, é um fenômeno que eu presenciei. O que aconteceu? Quando chegou o primeiro computador aqui em casa, a gente usava bastante o computador e minha mãe falava assim, Ah, esses meninos não saem do computador. Aí meu pai começou a usar ele. Ah, ela. Ah, meu marido não sai mais do computador. E ela tinha raiva de computador. Depois ela começou a usar devagarzinho. E ela viu que todo mundo ficava usando e tal. E começou a usar o Google, o YouTube, o Facebook. Só que a questão do celular ela ainda não tinha superado. Ela ainda achava ruim que as pessoas ficavam usando o smartphone. E ela ficava, ah, coisa chata, todo mundo só fica aí mexendo no celular e tal. Mas ela começou a perceber que era interessante. Que era interessante. Você ouvia uma música no celular, você vê o seu Facebook no celular. E as pessoas não acreditavam quando ela começou a falar que queria um celular bom. Um celular no smartphone. E aí disse que queria um smartphone. E o pessoal não botou fé que ela fosse aprender. Mas eu acreditei. Então eu me juntei com o meu pai e a gente comprou um celular pra minha mãe. Um smartphone e um Motoé. Um smartphone de entrada da Motorola. E, cara, hoje ela mexe no seu celular. Olha o Facebook e tudo mais. E eu fico muito feliz com isso. A moral da história é a seguinte. Você, cara, mesmo quando você vai ficando mais velho, a tendência é que você crie barreiras pra estudar. Crie barreiras. Mas como é que você vai vencer essas barreiras? Cara, você vence essas barreiras quando você descobre algo que vale a pena estudar. Mas, professor, o que isso tem a ver? Estudar? É estudar sim, cara. Porque quando a pessoa não é acostumada a lidar com tecnologia, que vai mexer no celular, no smartphone, ela tem que aprender um monte de coisas. Ela tem que estudar. Quer queira, quer não, ela tem que estudar. Ela tem que descobrir como fazer as coisas. E é isso mesmo. Estudar. Tem gente que simplesmente desiste. Tem gente que já tem ali seus 45 anos, há 50 anos, e não pegou os smartphones, né? Na época que a gente pegou, assim, na adolescência, no começo da vida adulta. Então, pra eles, é mais difícil. Mas, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém com 50 anos de idade, que mexe ali no seu smartphone, que percebeu que valia a pena estudar aquilo. E é assim pra gente também. Quando eu estudo matemática, eu estudo porque pra mim vale a pena estudar. É muito legal, é divertido, é interessante. Embora pra muita gente não seja, as pessoas que trabalham com educação, eu acredito, devem sempre pensar nisso. Como isso aqui pode se tornar interessante para o meu aluno? A gente sempre deve pensar, assim, como despertar o interesse das pessoas pra estudar? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!